Hoje a gente vai testar os vídeos mais malucos do Minecraft. A gente vai fazer esse efeito muito maluco usando lâmpada de redstone. Também vai ter essa super cachoeira de itens muito satisfatória. E até um cinema no Minecraft que o filme acontece de verdade, tudo sem usar mod nenhum. E bem na minha frente já tem uns 6 desafios que a gente vai ter que construir. E clicando nesse botão eu vou ter acesso ao primeiro, que é esse vídeo daqui galera. Ele começou subindo uma torre e colocando vários observadores. Ah, e dá pra ver que ele tá fazendo um formato espiral, tá vendo? Ok, esse formato é muito importante. Ele tá fazendo em todos os lugares e passando mais observador. Tá, isso aqui tá ficando muito esquisito. E com luzes na frente. O que será que ele quer fazer, hein? Eu não faço a menor ideia. Agora ele tá fazendo uma ligação de redstone. E agora quando ele ativa, olha o que acontece que da hora. Nossa, isso aqui tá muito incrível. Beleza, pra poder fazer isso eu vou precisar subir alguns observadores. Eu acho que até essa altura aqui deve tá legal e eu não vou deixar grudado com o chão. Vai ficar dessa forma. Eu vou usar um bloco pra eu poder saber onde vai ser o meio da minha máquina. E aqui pra baixo eu coloquei, foram 6 observadores. Então eu vou diminuir pra 5 pra ficar um número mais bonito. E agora eu vou subir mais 5 aqui pra cima. E mais 5 pra cada lado. E agora tem que prestar muita atenção pra não errar o espiral que ele faz, né? Então eu tenho que descer esse observador aqui assim. Opa, tá no lugar errado. Agora desce. Ok. Agora volta pra cá. É, tem que fazer isso em todas as direções e não pode errar. Senão o efeito vai ficar esquisito. E olha só isso que legal, galera. Tá parecendo que tem 4 caracóis aqui no meu mundo. E onde tem essa lã eu vou quebrar e colocar mais um observador mirado pra cima. E agora todo esse paredão tem que encher de observador. Então por isso eu vou colocar um bloquinho aqui. Mais um bloquinho aqui também. Clicar com o meu machadinho de madeira nesse bloco. E agora nesse outro, é só usar esse comando e pronto. Tá do jeito que eu queria. Olha só que maluquice. E é claro que na frente desse paredão tem que ter a lâmpada de redstone. Beleza, vai ficar dessa forma. E pra saber se o negócio tá funcionando, vamos fazer um teste. É só colocar um alçapão bem aqui e... Vamos ver, vamos ver. Oh, louco! Que da hora! Tá funcionando. Vamos fazer de novo? Mano, olha só que efeito maluco. Vai ficar muito legal quando eu fizer uma coisinha de redstone aqui atrás. E agora é só mexer com a redstone. E agora é só fazer isso aqui e vamos ver a mágica acontecendo. É, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, hein. O efeito não ficou do jeito que eu imaginei, mas o negócio tá funcionando. E depois de muito tempo vendo o tutorial, olha só isso, galera. As luzinhas estão girando, mano. Isso aqui é muito top, sério. Deu muito trabalho pra fazer. Esse vídeo já merece o seu like. E lembrando que esse foi apenas o primeiro, então vamos pro segundo vídeo. Que é esse vídeo daqui, mano. Olha só que da hora. É basicamente uma ponte na lava. Então ele tá colocando muito pistão com vidro. Vidro é um bloco muito top, ok. E em cima do pistão um bloco com... Ah, acho que ele vai usar gancho e linha, galera. Beleza, tá colocando o gancho em cada bloco. E aí agora ficou fácil. É só passar a linha. Mas será que não tem risco dele cair na água? Esse aqui é perigoso, hein. Botou a linha e... Só que ele ia andar em cima do bloco. E beleza, pra começar a fazer essa ponte de lava, eu vou começar quebrando seis blocos aqui no piso. Já foram três, então quatro, cinco, seis. E agora eu vou pegar uma ponta e levar bem lá na frente. Acho que até aqui tá da hora. Agora seleciona esse bloco. Cava um pouquinho pra baixo. Seleciona esse daqui e transforma tudo isso em ar. Em cada ponta eu vou colocar pistões dessa maneira, aqui assim. E na frente de cada pistão um bloco de vidro. Lembra de fazer isso dos dois lados pro negócio dar certo. Em cima de cada pistão eu vou colocar algum bloco, que vai ser esse daqui, né, pra tentar fazer algum efeito com a luz, que nem aquele efeito que eu achei muito maluco. E agora é só passar o gancho de armadilha em cada um desses blocos. E tem que interligar todos eles usando a linha. Dessa maneira, assim, ó. Todos eles têm que ficar abaixados, assim, ó. Com esse ganchinho pra baixo. Só que é complicado ver essa linha, hein. É quase invisível o negócio. Ah, já sei. Eu posso fazer assim, ó. Que é mais fácil, galera. Posso colocar a linha assim, ó. Ai! Que susto! Caramba, eu levei um susto. Vamos fazer um teste, hein. Não tem nada aqui, mas se eu for passar... Ô, louco! Que da hora! Mano, que top! Isso aqui ficou muito bom. Ainda mais com a luzinha piscando. Mas pra deixar mais da... Foi difícil cair aqui embaixo, hein. Mas pra deixar mais da hora, vou colocar um bloquinho aqui. Ah, não pode ser esse bloco, né? Eu vou colocar esse bloco de terra. Vou clicar nele. E aqui mais um bloco de terra. E clicar nele também. E usando o comando, vou colocar lava aqui embaixo. E vamos fazer o teste no modo sobrevivência. Então se eu passar andando até o outro lado... Ah, eu caí e deu errado! É, eu acho que esse negócio aqui não funciona direito não, hein. Vou tentar de novo. Galera, eu acho que a lava quebrou a linha, será? Ó, aqui tá dizendo que tá sem linha. Eu vou colocar mais uma aqui então, ó. Pra esse negócio aqui descer. Ou será que eu quebrei sem querer, hein? Tá, vamos tentar de novo. Teste número 2. Tô no modo sobrevivência. Eu espero que dessa vez funcione. Tô andando. Tá indo. Beleza? Beleza? E... Que da hora! Funcionou! Então essa ponte também funciona. Sério, e essas luzes aqui deixam tudo ainda mais legal. Então o vídeo número 2 também é verdadeiro. Lanzinha verde pra ele. Vamos pro vídeo número 3. Que é esse vídeo daqui, galera. Olha que da hora. Ele fez uma porta medieval que abre e fecha só usando redstone. Ele tá ensinando como é que faz, né? Cavou um buraco, colocou muita coisa. Mas eu não preciso de tutorial, não. Vou fazer aqui do meu jeito e vamos lá tentar. Beleza, minha porta medieval vou querer fazer nessa direção aqui. Pra isso, galera, eu vou começar quebrando um buraco. Vou fazer um buraco bem grande. Talvez eu nem use todo esse espaço, mas vou cavar mesmo assim. É, eu acho que é melhor fazer essa porta voando, porque eu esqueci que esse mundo só tem 4 blocos de profundidade. Então bem aqui em cima dessa pedra é onde minha porta medieval vai começar. A minha porta eu quero fazer com 5 blocos de largura. Então eu vou colocar 5 pistões grudentos assim, mirado pra cima. E em cima de cada pistão grudento eu vou colocar um pistão normal. E em cima do pistão normal, 3 blocos que caem, né? Porque a areia, ela cai. Então eu vou colocar 3 blocos dessa maneira aqui. E eu tenho que fazer uma ligação que esse pistão ative, depois esse. E depois basicamente isso aqui aconteça. Tá, ele tem que empurrar e depois puxar de novo. Pra isso, eu vou passar alguns blocos aqui colado com o pistão. E colocar repetidor assim, bem colado com ele. Em cima do repetidor, vou passar observador com bloco em cima do observador. Agora eu vou passar bloco atrás do repetidor. E é só passar um pouquinho de redstone aqui. E se eu tiver correto, quando eu apertar esse botão... Oh, louco! Parece que uma areia quebrou. Acho que é melhor eu mexer nesse repetidor aqui. Vai dar certo. Por favor, areia, não quebra, não quebra. Ah, não, a areia tá quebrando, cara. Não acredito. E depois de muito tempo tentando, eu consegui. Olha isso, o pistão tá ativando e puxando. Então se eu colocar três blocos de areia aqui em cima... Vamos ver, vamos ver. Beleza, deu certo. E bem em cima dessa areia, eu vou colocar a cerca. Galera, aqui é a cerca que vai ser a nossa porta. Eu acho que eu vou colocar essa cerca com os quatro blocos de altura. Eu acho que assim tá bacana. E pra realmente isso aqui parecer uma porta de castelo, eu vou colocar uma borda aqui assim, ó. Desse jeito, ok. Vou subindo essa borda. Só que eu tenho que dar uma arredondada nela. E pra isso, eu vou usar essas escadas daqui, ó. Que vai dar uma arredondada bem legal. Olha só que top se não parece uma porta medieval. Se eu apertar, essa porta tem que abrir, né? Ô, louco, abriu? Que da hora. E bem aqui em cima, eu tenho que colocar pistões pra poder descer essa porta de novo. Deixa eu ver se tá na quantidade certa. Dois... É, só vai precisar de duas fileiras de pistão. Não vai precisar da terceira. Então vai ser só duas fileiras dessa maneira aqui. E olha só isso que legal, galera. Se eu aperto esse botão daqui de cima, a nossa porta, ela vai fechar. E se eu apertar esse botão daqui de baixo, a porta vai abrir. E a gente consegue passar pro outro lado. Eu só não queria esse tanto de pistão aparecendo. Então eu acho que eu vou subir um pouco essa parede. E tá aqui, galera. Até arrumei os botões. Se eu apertar esse botão, a nossa porta vai fechar. E se eu apertar o botão de baixo, a nossa porta vai abrir. Sério, isso aqui ficou muito legal. E com isso, o nosso terceiro desafio tá pronto. Vamos pro próximo. Que é esse vídeo daqui, galera. Olha só que da hora. É uma cachoeira de minérios. E obviamente, o bloco que a gente mais vai usar é esse daqui, o bloco de mel. Porque ele tem uma característica muito legal, que é o seguinte. Qualquer coisa que você jogue nele, desce dessa maneira aí. Bem devagarzinho. Então a ideia, galera, é subir um paredão de mel. Eu vou começar desse bloquinho daqui, mais ou menos até aqui. E agora sobe o mais alto que der. Eu acho que aqui tá muito bacana. Agora clica nessa ponta, nessa outra ponta, e usa esse comando daqui. Beleza, pra fazer esse super paredão. Agora eu vou encher meu inventário com alguns minérios. Redstone, esmeralda, ouro. Quanto mais minérios diferentes, melhor. Ok, eu acho que esse tanto de minério tá ok. Agora eu vou colocar, galera, alguns ejetores aqui na frente, mirado nesse bloco. Esse ejetor vai ser da redstone. Esse vai ser da esmeralda. E assim em diante. E agora segurando o control, eu vou clicar em cada ejetor. Dessa maneira, eu já tô copiando ele com os itens dentro. Isso aqui é muito legal. Esse ejetor, ele tá vindo com ouro. Então eu vou fazer assim ó, botar uma camada de ouro dessa forma. Nossa, isso é muito ouro caindo. Esse daqui eu não sei o que tem dentro, é o ferro. Eu quero fazer várias camadas de ejetor. Cada um com item diferente. Beleza, vai ficar desse jeito. Atrás de cada ejetor, eu coloquei bloco. E agora, eu vou passar redstone. Se eu tiver correto, se eu colocar um botãozinho aqui e ativar, vai cuspir item... Ah, só cuspir o item do de cima, não cuspir o do de baixo. É, eu vou ter que fazer uma pequena modificação. Tinha que dar errado o negócio. E olha isso, o tanto do item que tá sendo cuspido. É, mas eu vou tirar que tá dando lag. Ok, tirei. E olha isso daqui de baixo. Que da hora, mano. Isso aqui é muito satisfatório. É basicamente uma super cachoeira de itens. Olha só o tanto de coisa que tá caindo. E agora que eu vim perceber, né? Eu esqueci de colocar o minério mais importante de todos, que é o diamante. Sério, isso aqui ficou muito da hora. Esse vídeo já tá merecendo o seu like. Então, já vou chegar aqui e colocar o perdinho de concluído. Vamos pro próximo vídeo. Que é esse daqui, galera. Onde ele tá colocando alguns trilhos no chão. Ok. E sempre dando uma volta. E ele colocou esse trilho diferenciado? Redstone? Ahn... Mentira. Que da hora! É tipo sinalizador! Muito top! Mano, já é a terceira construção que vai usar esse bloco daqui de lâmpada. Basicamente, o que a gente tem que fazer é uma linha reta usando isso daqui. Eu não vou fazer tão grande. Eu acho que mais ou menos assim tá da hora. Nessa linha reta, eu vou colocar vários trilhos dessa maneira. Ok. E bem aqui, trilho comum, fazendo uma curva. Eu vou até fazer essa curva aqui também. E desse lado, pode ser somente esse trilho energizado. E bem aqui, galera, é só colocar um bloquinho de redstone pra poder ligar tudo isso. Agora, vamos procurar por um carrinho. Pode ser esse daqui. É só colocar e... Vamos ver, vamos ver. Olha que da hora, mano! Acho que eu vou fazer a pista um pouquinho maior pra o efeito ser mais bacana. Beleza? E é isso. Olha só que da hora. É basicamente aqui. A luzinha aparece, depois ela vai apagando. Parece muito uma sinalização de pista. Sei lá, faça uma curva à esquerda. Isso aqui é à esquerda, né? É ok, tá apontando pra esquerda. Então, já vou quebrar esse bloquinho, colocar o verde e vamos pro último vídeo. E é esse vídeo daqui, mano! Que doideira! Ele fez um cinema no Minecraft, galera. Olha isso, o filme tá passando. É, isso aqui vai dar trabalho pra fazer. Pra poder fazer esse cinema, a gente vai precisar basicamente de duas coisas. Que, no caso, é o pistão e também muito bloco de pó de concreto. Ou melhor, cimento. Eu nem sabia que isso aqui tinha mudado o nome. E a ideia é muito simples, galera. Primeiramente, eu vou colocar essa bordinha preta aqui, né? Como se fosse da televisão. Não vou fazer tão grande. Eu acho que assim tá da hora. E a ideia agora é fazer uma pixel art aqui em cima. Basicamente, eu vou colocar muito desse cimento dessa cor pra poder fazer o céu do Minecraft. Vocês vão entender o que é que eu tô querendo fazer. Ah, não começou a chover! Vai que o cimento endurece e vira concreto. Basicamente, isso aqui é um céu. Que nem esse daqui que tá em cima. Nesse céu, eu vou adicionar algumas nuvens. Eu vou fazer uma... A parte ruim é que eu não posso fazer direto. Isso aqui vai quebrando, né? Então, eu vou fazer uma nuvenzinha assim, ó. Dessa maneira. Essa nuvem não ficou nada legal. Então, eu vou tentar dar uma melhorada. Ok. Isso aqui vai ser... Nossa, essa nuvem tá muito feia! Eu não sabia que pixel art ia ser tão difícil pra mim. Pronto. Essa nuvem aqui, eu curti. Isso aqui vai ser uma nuvem. E bem aqui, eu quero fazer o sol. O sol vai ficar bem aqui, ó. Bem nesse cantinho. Esse aqui vai ser o meu sol. Olha só que bacana. O sol e também a nuvem. Acho que eu vou subir um pouco essa nuvem. Tá muito baixa. Tá ficando mais ou menos assim. O que eu tenho que fazer é uma pequena decoração. E ficou basicamente assim. Uma árvore, uma nuvem, uma flor e um sol. Eu espero que tenha dado pra entender que isso aqui é uma flor, uma nuvem e um sol. O que eu tenho que fazer, galera, é mais desenhos como esse ao redor. Então, eu vou puxar esse quadrado mais pra cá, assim, ó. Pra cá também. Fechar um quadradão e fazer vários desenhos parecidos com esse. Sei lá. Desse lado, eu vou tentar fazer o Nether. Desse lado, eu vou tentar fazer o Finn. Beleza. Eu acabei de construir quatro cenários. Esse aqui é o Overworld. Isso aqui é o Nether. Tentei fazer uma fortaleza do Finn. Isso aqui é a amarela, é o Blaze. Isso aqui é a Lava. Desse lado, a gente tem um dragão cuspindo fogo. E desse lado aqui, a gente tem um deserto. Foi o mais sem graça e foi a única ideia que eu tive. E agora, eu preciso fazer tudo isso girar. Então, em cada quina dessa, eu vou colocar um bloco de apoio. Vai ser bambu, porque eu nunca usei esse bloco de bambu. E colocar uma fileira de pistão. Dessa altura aqui, pra poder empurrar tudo. Perto de cada fileira, eu vou fazer uma torre de observador e conectar nos pistões dessa forma daqui. E eu acabei de fazer uma mega ligação desse tamanho. Olha isso, galera. E se tudo estiver funcionando, a gente vai descobrir agora. Porque eu vou colocar uma tocha. Não, primeiro tem que conectar a redstone. Coloca a tocha, quebra. E olha isso, mano. Todos os desenhos estão girando dessa maneira aqui. Então, é como se essa fosse a tela e o cenário estivesse passando a cada momento. Olha só que da hora. Pra ficar mais legal, eu vou fazer o seguinte. Eu quero tampar essa parte aqui, ó. Pra realmente parecer um cinema. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou passar aqui assim, ó. Não vai ficar parecendo um cinema tão legal. Mas eu quero tampar isso aqui, ó. Pra gente não conseguir ver os pistões se mexendo. Então, mais ou menos até aqui. Essa aqui vai ser a nossa tela de cinema. É, vai ser basicamente esse quadradinho preto. Então, vamos colocar a redstone. Ativa de novo e o nosso filme vai começar a passar. Ignora essa madeira aqui passando, ok? Pera aí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou quebrar essa madeira aqui, ó. Porque é essa madeira que tá fazendo tudo funcionar. E vou trocar por esse bloco, ó. E não vai aparecer que a madeira é a divisória. Então, agora, liga. E a gente tá assistindo um filme dentro do Minecraft, ó. O Nether tá passando. E agora tá aparecendo o Overworld. Olha só que da hora. O Overworld passando. Com a florzinha, o solzinho. Eita, o dia tá passando. E agora começou o deserto. Mano, que da hora. Isso aqui tá muito top. E a gente agora começou a ir até o fim. E tá um dragão cuspindo fogo. Ó o dragão se mexendo aí, galera. Que maluquice. E por último, o Nether. De começo, o Nether, eu não sei. Olha só que efeito da hora. Um filme passando dentro do Minecraft. Eu vou quebrar essa redstone, porque isso faz muito barulho. E sério, essa invenção deu muito trabalho pra fazer. E eu espero que você tenha gostado. E com essa invenção funcionando, eu posso quebrar esse bloco e colocar essa coisinha verde. E desse jeito, a gente testou os vídeos mais malucos de Minecraft. Deixa o like e se inscreve no canal se você gostou. Vídeo acabou e não se esqueça de deixar o like aí. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. Legenda por Sônia Ruberti